Música Merdinhos Fãs de Jogos, acabou de sair aqui um pré-release das skins Lua Sangrenta Pro Trindamere, pro Master Yi e pra Catarina Vamos acompanhar juntos Os vídeos são do Surrender, tá? Do Surrender at 20, sitezinho de notícias aí que sempre faz Review bem legal De tudo que sai no PBE Esse aqui é o Trindamere Eles fazem essas skins Spotlight, isso eu acho muito legal Ok Legal o efeito roxo no contato do adversário Regeneração do Trindamere Bem invisível, né? Essa é a galinha Ah, que legal, velho Fica com a máscara dele Muito massa Ok Estamos em live no momento, a galera tá falando aqui no chat Dante, é... Skin feia, meu Deus, não combinou com a pegada do Bárbaro Eu achei bonita Pra mim o que pega é o seguinte Quando você usa o seu Q, a sua regeneração É muito visual É muito visual É muito verde A sua skin é host vermelha, é muito verde E aí, às vezes, você não quer que o seu oponente veja que você tá usando Q Entendeu? Ou perceba nitidamente Porque quando você usa o Q, você tá sacrificando sua fúria E consequentemente você joga o seu potencial ofensivo pra lá Ou seja, tem skins que te dão desvantagens competitivas Essa claramente é uma delas Faz sentido isso que eu tô falando? Ok, alguns cromas, mostrando pra vocês Mais cromas Ah, não é uma skin feia Eu acho que essa amarela e essa verde são mais legais do que a padrão Porque a padrão é muito misturada É muito roxo e vermelho e vinho Ok Um bárbaro de carnaval Ok Show de bola Vamos pro próximo Porque o restante que eu tô mostrando aqui são só os cromas Esse é o Master I, Lua Sangrenta Vamos dar uma olhada no Master I Caramba, ele tira a máscara Olha só Tem alguma outra skin onde o Master I tira a máscara? Que foda, velho Comprei essa do Master, nem ligo Ele tira a máscara e mostra a face Prepare-se pra ser solado com o Master I no final do jogo Trinta, quarenta minutos ele chegar e dar um Q Aqui o Master I mostra a sua face Na skin sagrada ele não usa máscara Pô, bacana os efeitos Muito legal Muito legal as letrinhas em volta dele As letrinhas em japonês que querem dizer Vou comer seu cu Claramente Nossa Olha quando ele usa o E dele Pra encantar a espada Com o dano verdadeiro Show de bola, né? E a ult Highlander Letrinhas significam Prepare-se ou toba Exato E aí na sequência provavelmente vai ter um pouquinho de Alguns Chromas, né? Acho que Chromas não precisa a gente ver todos, né? Depois se você se interessou pela skin Você consegue Entrar lá e Escolher o Chroma que mais te Te agrada Será que o Massa dá ult dele, né? A velocidade de dança do Master I aumenta com a velocidade de movimento dele Faz sentido ou será que é viagem? Olha os Chromas aí Eu acho que é até natural que o Chroma seja mais bonito do que a skin original Por quê? Essa laranja pra mim claramente é mais bonito do que a original Pra pessoa depois gastar mais RP Pra colorir a skin dele Tá sentido? Tá ok As sequências são mais Chromas Vamos pro próximo Ou vocês querem ver mais? Ok Vamos pra Catarina Podia andar mais rápido esses Chroma, né? Ok E essa aqui é a Catia Lua Sangrenta Nossa querida Catia Dando recall pra base Animação bem loucona Olha o ansioso Sou mesmo O que é isso? Ela batendo no Tibbers Ok Caramba, tá muito legal essa animação da faca Olha só Tem uma letra ali na adaga que fica no chão Tá vendo? Olha lá Olha lá É uma letra que significa o quê? Em japonês Prepare sua prova Catarina é um personagem divertido de jogar Apesar de ser um assassino e não ser muito minha cara Não pegou na última Muito legal essa animação Eu acho muito legal não ser somente a skin Mas toda uma mudança nas habilidades, nas animações Show de bola E aí os Chromas Essa azul ficou muito bonita, hein? Caramba, todas elas ficaram bonitas Mais bonitas que a original, na minha opinião Essa de cabelo vermelho A de azul Tem até uma mexinha ali Olha essa preta, velho Com estampa no hobby dela Agora essa verdinha, não sei Não me agradou tanto Mas todos os Chromas parecem mais interessantes Que o campeão original Na moral Que a skin original do campeão Ou estou enganado? É, essas duas aí eu não achei tão divertidas Laranjado, cor de pêssego Ok E aí a última Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Com a review das skins Que estão em pré-lançamento Deixe nos comentários o que vocês acharam E qual que vocês gostaram mais Deixe seu like, compartilhe Se inscreva no canal Um grande beijo do Ogro Até a próxima E aí